Eu acho que a grande conquista indiscutível foi a reforma do ensino médio, que vai combater a evasão e ao mesmo tempo garantir para os jovens do Brasil que a gente tenha um ensino mais flexível, contemporâneo e que permita ao jovem decidir aquilo que é mais importante para o seu futuro profissional. Qual é a ênfase do lado educacional que ele pode ter para que a gente possa ter uma população melhor empregada e com a melhor remuneração. O orçamento de 2017 também foi um pouco maior, era de 13%, foi para 15%, continua sendo prioridade do governo a educação? O que a gente pode falar nesse sentido de orçamento? A gente teve a garantia de aumento do orçamento de 2016 para 2017, o que mostra claramente uma prioridade do governo para a área da educação, cerca de 139 bilhões de reais de orçamento e liberado 138 descontingenciado, o que mostra um padrão de execução na direção de atendimento de políticas públicas fundamentais, como a alfabetização, a questão da formação de professores, a implantação da base nacional como um curricular e a própria reforma do ensino médio, casada com a garantia de educação em tempo integral. E agora para o próximo ano, já tem alguma nova ação, alguma medida que a gente pode anunciar? Próximos meses eu creio que a gente deve ter novidades do campo do FIES, já anunciamos medidas que facilitam e são muito amigáveis aos jovens com relação ao Enem, o Enem hoje, em 2017, será realizado em dois domingos, dando mais folga aos jovens e oportunidade para que eles possam estudar e não ter aquela pressão de uma prova que era no sábado e outro no domingo, com medidas de segurança também que garantem mais transparência e tranquilidade para os jovens que farão o Enem em 2017. Legenda Adriana Zanotto